A cena que vamos descrever agora já se tornou comum na maioria das cidades brasileiras. Você está no trânsito e no meio de um engarrafamento percebe uma moto e seu condutor no chão. Geralmente, são motoboys que sofreram um acidente, seja por imprudência ou pelas condições impostas pelas empresas, como pressão e estresse para dar em conta das encomendas a tempo. Para dar maior segurança ao motoboy e garantir que ele ou sua família não fiquem desamparados em caso de acidente, foi aprovado na Câmara dos Deputados projeto de lei que obriga as empresas a contratarem seguro de vida e de invalidez permanente para todos os motoboys que prestem serviços a ela. O projeto determina que o valor do seguro será de no mínimo 30 vezes o valor do salário base da categoria ou registrado em carteira, prevalecendo o maior dos dois. A proposta inclui os herdeiros como beneficiários do seguro. Mas para o presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal, a lei somente não basta. Essa lei fortalece mais ainda o nosso segmento. Hoje nós temos a Convenção Coletiva de Trabalho que obriga a empresa a fazer o seguro de vida do motociclista. Queremos fazer um apelo para os trabalhadores, procurar uma entidade que denuncia a empresa que ele trabalha que não tem seguro de vida. Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revela que os acidentes envolvendo motos geram despesas de 685 milhões a cada ano. Foram contabilizados os custos de horas paradas no trânsito, dias perdidos de trabalho, prejuízos com veículos e tratamento médico e danos irreparáveis à família em caso de morte. Mas os maiores beneficiados pela lei têm opiniões diferentes sobre a regra. Com certeza, é muito necessário, porque a gente dia a dia sofre acidente. Vai ser bom para nós, né? Motoboy e motoqueiro vai ser muito bom. A gente corre muito risco de vida, só que muita empresa por aí não contrata, não paga direito e essa lei eu acho que não pega não.